Música Sabe aquele salgadinho gostoso, crocante, que a gente imagina que é muito difícil de fazer? Pois hoje nós vamos aprender a fazer palitinhos de queijo folhados, gente A gente fala assim, chega a dar até um susto, não é? Porque tu imagina que vai dar o maior trabalho Mas a função nossa aqui da Hora da Cozinha é ensinar receitas facílimas de fazer Muito rápidas, mas que tem um super efeito Eles são perfeitos pra gente servir quando chega uma visita Antes de um jantar, como aperitivo Bárbaro, até pra assistir uma série na TV Eles são maravilhosos Nós vamos precisar de quê? Bom, nós temos aqui aquelas massas folhadas que a gente compra no supermercado Em rolo, ó gente Dois ovos batidos, pra depois nós pincelarmos Queijo ralado Sal e pimenta a gosto A minha forma já está com papel manteiga Tá? Então nós vamos colocar papel manteiga na forma E vamos aos trabalhos Gente, a gente corta, ó, com a carretilha pra ficar mais bonitinho Enrola assim Vai direto pra minha forma Eu já deixei o forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Bom, quem não tiver a carretilha em casa É só cortar com a faca Normalmente, esse rolinho de massa, ele dá pra duas fornadas, tá? Eu gosto de dar uma temperadinha assim com sal Pimenta E o nosso ovo, ó, batido Que eu vou pincelar o meu salgadinho Agora, a última etapa Que é o queijo alado Que eu vou botar Por cima, assim, aleatoriamente Ó, fica assim, tá? Agora ele vai pro forno Até dourar Gente, esse é o resultado do nosso palitinho de queijo Ele fica muito crocante Uma delícia E eu tenho certeza que se vocês fizerem em casa Vai fazer o maior sucesso Só não contem que é tão fácil assim Semana que vem a gente se vê na hora da cozinha Tchau